as presenças no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132, dispensa a leitura da ata, dá por aprovada, solicita a subscrição dos senhores e senhoras deputadas. Esta reunião se destina a preciar a matéria constante da pauta e a receber, discutir e votar proposições desta comissão. A presidência comunica o recebimento do ofício do senhor deputado Bilac Pinto, secretário de Estado de Governo, contendo a resposta dos requerimentos 3.226, 3.251, 3.252, 3.253, publicado no Diário Legislativo em 10 de janeiro de 2020. Vem à mesa o requerimento do deputado Zé Reis, requerendo que seja retirado de pauta o projeto de lei 4.935. Vamos colocar em votação. Senhoras deputadas e deputados de acordo, permaneçam como se encontram, aprovado. Discussão e votação de parecer sobre proposições sujeito à apreciação do plenário. Abrindo a nossa pauta, vamos chamar o projeto 29-2019, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, nossa companheira desta comissão, que dispõe sobre a política estadual do controle do acesso ao patrimônio genético, relator, deputado Charles Santos, que na reunião passada emitiu o parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1. Em face disto, vamos colocar em discussão o parecer do relator. Em discussão. Para discutir, senhor presidente. Encerra-se a discussão. Para discutir, senhor presidente. Perdão, para discutir o relator. Senhor presidente, eu gostaria apenas de registrar aqui, primeiro, parabenizar a iniciativa da nobre deputada Ana Paula, pela sensibilidade dela para com esse tema tão importante, uma vez que a nossa biodiversidade é tão rica e ela teve a sensibilidade, esse olhar para com esse tema aqui no nosso estado. Eu gostaria também de parabenizar o trabalho da nossa consultoria que se debruçou com carinho, com atenção, sobre o projeto, aprimorando o texto e apresentando o substitutivo. Para tanto, peço o apoio dos demais membros do colegiado e tenho certeza que, uma vez esse projeto tramitando na casa, vai trazer benefícios inimagináveis para o nosso estado. Agradeço. Muito obrigado, vossa excelência. Encerra essa discussão. Em votação, senhoras e senhores e deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado o parecer. Presidente. Declaração de voto, a deputada Ana Paula. Bom dia, presidente Dalmo, colegas aqui da CCJ, deputados, todos que nos acompanham presencialmente aqui, através da TV Assembleia. Quero agradecer ao deputado Charles pelo parecer favorável a esse projeto, que eu considero um projeto extremamente rico e importante para Minas Gerais, mas também para o Brasil. E dizer que esse projeto, ele é uma oportunidade de criar uma legislação capaz de estimular e valorizar o patrimônio genético e o conhecimento tradicional de Minas Gerais. Como nós sabemos, a pesquisa e a tecnologia são áreas fundamentais para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Ainda na semana passada, eu tive a oportunidade de me reunir com o Paulo Beirão, que é diretor da FAPEMIG, e que trouxe importantes contribuições para esse projeto. A gente sabe que esse projeto, ele trata de uma questão muito correlata com as questões de ciência e tecnologia, mas também de valorização das culturas tradicionais. E, embora nós ainda tenhamos recebido aqui nessa comissão o parecer pela constitucionalidade, nós vamos aprofundar e melhorar ainda mais nas comissões de mérito. Nós precisamos buscar mecanismos de valorizar e defender esse patrimônio genético. Essa lei será uma grande contribuição nessa casa. E, só para reforçar, é de conhecimento de todos que nós estamos aqui na Assembleia realizando, este ano, o Fórum Técnico de Minas Gerais pela Ciência, pelo desenvolvimento, inclusive, sustentável, que, inclusive, conta com a participação de diversas e importantes instituições, entidades, universidades, profissionais capacitados nesse setor. Minas Gerais completa, esse ano, 300 anos. E a aprovação desse projeto é um presente para os mineiros e para as mineiras, porque vai contribuir de uma forma extremamente importante para a política do patrimônio genético e o conhecimento tradicional de Minas. Eu quero registrar aqui que esse projeto, deputado Charles, ele já tramitou aqui na Casa, na legislatura em 2007, 2011 e 2015. E nós não tivemos ainda sucesso. E as observações feitas pelo senhor e também pela nossa equipe técnica aqui de elaboração dos projetos, conseguiu trazer para dentro desse projeto as correções que a legislação nacional, agora vigente, nos apresentou. Eu tenho certeza que no interior do nosso estado, aqui mesmo, perto nas grandes municípios, nós temos acervos grandes a serem descobertos, valorizados e com capacidade de agregar grande valor. Tenho só que trazer uma curiosidade aqui, também em discussão com a FAPMIG, que o açaí, hoje, tão conhecido, tão difundido, ele veio através de um processo de pesquisa. E antes mesmo de ele ser apropriado pelos brasileiros, ele foi apropriado pelos estrangeiros. Então, nós temos muitas culturas aqui que podem ser, que merecem ser estudadas, aprofundadas e difundidas. Tão pertinho de nós, aqui em Sabará, nós temos a jabuticaba. Quem sabe não pode ser o nosso próximo produto a ser valorizado. E essa legislação pode contribuir e muito para a questão da valorização do nosso material, especialmente a nossa biodiversidade. Então, quero agradecer a todos pelo voto também favorável e desejar que, muito em breve, nessa legislatura ainda, nós possamos ver esse projeto se transformar em lei. Muito obrigada a todos e a todos. Perfeitamente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Chamamos o projeto 4.192. O deputado Léo Portela dispõe sobre semana de conscientização e combate à depressão com a finalidade de informar e conscientizar os estudantes de escolas públicas do Estado de Minas Gerais. Relatório do deputado Bruno Enger. Consulte-se, Vossa Excelência, está habilitado a emitir o parecer. Estou, Sr. Presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. De autoria do deputado Léo Portela, o projeto de lei em epígrafe institui a semana de conscientização e combate à depressão. A teor do artigo 2º da proposição em tela deve-se entender por depressão a doença psiquiátrica constante e crônica que causa alterações no humor da pessoa depressiva, podendo produzir tristeza profunda associada com sentimento de dor, falta de esperança, amargura, culpa e baixa autoestima. Nesse prisma, a semana de conscientização e combate à depressão tem por finalidade o combate à depressão nas escolas por meio de atividades e programas de conscientização dos discentes, capacitação do corpo docente e da equipe pedagógica e envolvimento das famílias com o ambiente escolar. De acordo com o artigo 6º, a escolha da segunda semana de setembro está relacionada à iniciativa do setembro amarelo que tem como objetivo principal a prevenção do suicídio. Considerando que a proposição em exame se limita a instituir data comemorativa sem pretender estabelecer feriado civil, inexiste ressalva quanto à competência legislativa do Estado para tal fim. Com relação à reserva de iniciativa, o artigo 66 da Constituição do Estado não inclui a matéria dentre as enumeradas como privativas da mesa da Assembleia e do chefe do Executivo Legislativo e do Tribunal de Contas. É de se inferir, portanto, que a míngua de disposição constitucional em sentido contrário é permitida a qualquer parlamentar a iniciativa do projeto de lei em análise. Nesses termos, observadas as balizas constitucionais referentes à competência e à iniciativa e havendo justificativa razoável para a escolha da data, não se vislumbram quaisquer vícios na instituição da semana de conscientização e combate à depressão a ser comemorada anualmente na segunda semana de setembro. A proposição estabelece uma série de diligências e atividades a serem cumpridas pela Secretaria de Estado e Educação, o que evidencia, claro, a usurpação de atribuição privativa do governador, já que, por força do artigo 90, inciso 7º da Constituição mineira, compete a eles pedir decretos e regulamentos para a fiel execução das leis. Com efeito, a atividade legislativa caracteriza-se essencialmente pela edição de normas gerais e abstratas, e não pela referência a medidas e ações concretas de natureza tipicamente administrativa, as quais iam ser realizadas conforme juízo discricionário de conveniência e oportunidade a cargo do Poder Executivo. Diante dessas considerações, apresentamos o substitutivo número 1, redigido ao final deste parecer, para suprimir as inconstitucionalidades apontadas e adequar o texto do projeto à técnica legislativa. Por fim, cumpre reafirmar que compete a esse órgão colegiado somente o exame de admissibilidade da matéria, considerando seus aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Deste modo, a comissão relacionada ao mérito caberá à análise e estudo dos aspectos de oportunidade e adequação das medidas propostas pelo projeto. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 4.192, 2017, na forma do substitutivo número 1, redigido a seguir. Institui a Semana de Concientização e Combate à Depressão. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica instituída a Semana de Concientização e Combate à Depressão a ser comemorada anualmente na segunda semana de setembro. Artigo 2º. A Semana da Conscientização e Combate à Depressão tem como objetivos conscientizar a população sobre os perigos da depressão e seus impactos negativos na vida cotidiana, oportunizar a interlocução entre os serviços de saúde, as escolas, as famílias e a comunidade, a fim de reunir informações para subsidiar a implementação de ações públicas e privadas voltadas para a prevenção e tratamento da depressão, estimular a prevenção e o combate da depressão nas escolas, de forma a promover a saúde mental e psicológica dos alunos no desenvolvimento sócio-educativo. Artigo 3º. essa lei entre em vigor na data de sua publicação. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputada Celise. Eu gostaria de parabenizar o autor do projeto e também o nosso relator, Bruno Engler, devido à importância que esse projeto traz, porque nós, inclusive, o nosso tema da Unália, a discussão do nosso tema dos seminários durante todo o ano de 2019, foi exatamente sobre depressão, automutilação e violência contra a mulher. Então, as doenças mentais, o volume que vem causando, a forma como estão desenvolvendo, os índices como estão crescendo. Então, a importância, o significado desse projeto. Parabenizo o autor e parabenizo pela forma brilhante como apresentou o parecer o nosso colega, deputado Bruno Engler. Muito obrigado, V. Exª. Para comentar, presidente? Para discutir, deputada Ana Paula. Eu quero também, assim como a deputada Celise, tecer aqui meus parabéns ao deputado Léo Portela, ao relator Bruno Engler pela apresentação de um parecer favorável. Esse, de fato, Celise, é um tema extremamente importante, é um tema que merece ocupar as nossas salas de aula. Opa! Merece, sim, uma semana dedicada para a tratativa do assunto nas salas de aula. Nós temos dados que constam que a nossa juventude, ela está perdendo a sua vida cada vez mais com os índices de suicídio. Em 2019, tem uma pesquisa que mostra o crescimento estrondoso do suicídio entre a juventude de 15 a 29 anos. No ano de 2018, uma organização não governamental, o Observatório da Favela, fez uma pesquisa que mostrou um crescimento de 14,4% dos casos de suicídio na juventude. E um dos aspectos que mais chama a atenção é que esse assunto é pouco debatido. Ele é pouco debatido porque não se noticia os casos de suicídio, até para não estimular outros jovens. Mas o silêncio, ele é também um grave problema. Então, nós precisamos colocar de forma consciente, de forma respeitosa, mas principalmente de forma instrutiva, orientação dentro das nossas escolas para que os nossos alunos tenham condições, inclusive, de identificar neles próprios e nos seus colegas essa vontade, essa natureza, esse desejo, a fim de preservar a vida da nossa juventude que se perde muito facilmente com o problema dos suicídios. Então, eu quero parabenizar e dizer para vocês que, enquanto uma das coordenadoras da Frente Parlamentar em defesa das crianças e do adolescente, essa é uma iniciativa que nós vemos com muito bons olhos e, certamente, vamos trabalhar para que seja aprovado o quanto antes aqui na Casa. Muito obrigado, V. Exª. Encerra essa discussão. Em votação, senhoras deputadas e deputados, de acordo com o parecer, permaneço como se encontram. Vamos suspender os trabalhos por solicitação do presidente. Está declarado, está aprovado o parecer. Vamos suspender os trabalhos em decorrência do início da votação em plenário. Estão suspensos. Vamos suspender os objetivos do objetivo. Obrigado.